Pessoal, vou iniciar uma série de dicas para vocês sobre Business Partner. Por que eu escolhi Business Partner? Porque é um assunto aí que está impactando praticamente todos os módulos funcionais com a vinda do S4, com a conversão para o S4, porque ele passou a ser um requerimento obrigatório. Todo mundo sabe que Business Partner sempre existiu, existia desde o EWM, mais comumente conhecido na parte de finanças no TRM, só que agora ele passa a ser obrigatório. Então, aqui vocês têm todas as transações que a gente tinha antes. Acompanhe pela nota 2265093, onde exibe todas as transações que ficaram obsoletas, por exemplo, XK01, FK01 para exibição e manutenção do fornecedor, FD01. Essas transações estão redirecionando direto para o Business Partner agora quando você está no S4HANA On-Premise. Entrando aqui no S4HANA, uma transação, por exemplo, XK01, criação do dado mestre do fornecedor, imediatamente você cai dentro do parceiro de negócios. Onde o seu parceiro de negócio, ao invés de você criar vários dados mestres integrados entre si, que não tinham uma ligação direta, agora seus dados mestres, através dos parceiros de negócio, eles estão conectados por função parceiro. Então, o cliente, fornecedor, ele pode assumir várias funções, inclusive o parceiro pode ser cliente e fornecedor ao mesmo tempo, através do mesmo Business Partner. Então, isso vem para ajudar e muito. E nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês de que forma vocês podem tirar benefício com isso. Vamos falando!